Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Sobre... BRB Card, fashion parceria com o Flamengo, pois é. Saiu do BS2, veio para o BRB Banco de Brasília, agora é patrocinador Master do Flamengo e agora nós teremos os cartões Black do Flamengo Mastercard. Teremos também uma conta digital do Flamengo. Teremos produtos do BRB voltados para o Banco BRB de Brasília. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Opa Leandro, tudo bom? Pessoal aí do Cartões de Crédito Alta Renda, vim agradecer principalmente as dicas do canal e também especial ao Leandro Vieira, que essa semana, na segunda-feira, já foi contemplado com ela na King Diners Club, chegou para mim. Muito obrigado aí, viu? Abraço. Gente, o Banco de Brasília fechou um pacote aí, um patrocínio Master com o Flamengo. Só no primeiro dia, quando foi confirmado pelo presidente do Banco de Brasília que fecharam a parceria com o Flamengo, olha o que aconteceu com as ações do Banco de Brasília. A ação do Banco de Brasília dispara 25% após acordo com o Flamengo. Olha que bonito o cartão Mastercard Black do BRB Card. Esse cartão aí, lindíssimo, né? Eu estou vendo ele aqui nas minhas mãos também. Que cartão bonito. Com a tecnologia contactless por aproximação, né? Acredito que deva ter também bandeira Visa. Vamos esperar aí o BRB se pronunciar, né? Mas o presidente do BRB já deu esta nota. Nós temos uma ótima notícia para dar a todos os membros da família BRB e todas as empresas que formam o nosso conglomerado. O BRB acaba de assinar com o Flamengo uma parceria para a constituição de um banco digital. Essa parceria tem uma característica de que nós teremos exclusividade para a exploração de todos os produtos de conta corrente digital, de conta de pagamento, cartões de crédito, débito e prepagamento, produtos de segurança e de investimento. A partir de agora, o BRB e o Flamengo trabalham juntos para valorizar esse novo banco e explorar todos os negócios bancários nos canais digitais e nos canais físicos. Esse é um desafio enorme para todos nós e coloca o BRB em outro patamar. Desde o início da nossa gestão, nós nos comprometemos com criar um banco cada vez mais competitivo, cada vez mais ágil, cada vez mais moderno e digital. Esse passo de hoje definitivamente insere o BRB no mundo digital. Nós temos a oportunidade e a condição em nossas mãos de nos tornar o maior banco digital do país. E eu tenho convicção de que com o trabalho, com a dedicação, com a união de todas as nossas forças, de todo o nosso time, junto com o time de maior torcida do mundo, nos dará total condição para superar os desafios e conquistar mais esse novo espaço. É um novo BRB nascendo a cada dia e a gente reconhece a participação de cada um de vocês nessa construção. Sejam muito bem-vindos os torcedores do Flamengo, que vão fazer parte dessa nossa família e que certamente vão fazer com que cresçamos juntos. A decisão final de implantação da parceria depende agora do Conselho Deliberativo do Flamengo e em toda a governança do nosso banco. Isso já foi aprovado. Saudações a todos. E nós do canal Cartões de Crédito Alta Renda também vamos fazer aí nossa força e mostrar para vocês os produtos que vêm sendo lançados pelo BRB. Dá uma olhadinha na camisa como vai ficar bonita agora com a imagem do BRB de Brasília, camisa do Flamengo. Dá uma olhada mais uma vez no cartão Mastercard Black. Altíssima renda, hein? Eles devem lançar também a versão internacional Gold e Platinum Mastercard para o time do Flamengo, para as pessoas que abrirem a conta, no caso, pelo aplicativo, onde vocês terão a opção, no caso, de solicitar a sua conta digital do Flamengo pelo aplicativo digital do BRB. Os cartões também é equivalente à renda, ou seja, tem um valor exato de renda para você poder solicitar os cartões do BRB, como acontece hoje com os cartões tradicionais do banco. Mastercard Black, Visa Infinite, Mastercard Platinum, Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Internacional, Mastercard Internacional. Então, existem para cada cartão uma renda específica para escolher qual cartão combina, no caso, com você. Então, você tem que ficar ligado no site do aplicativo do BRB. Assim que for lançado, vocês poderão escolher qual versão do cartão que combina mais com a renda que você tem. E pronto, sendo aprovado, você terá aí o cartão do Flamengo nas suas mãos, sendo o Banco de Brasília, o patrocinador Master, agora a conta digital do BS2 vai ser eliminada, no caso, quem tem conta no Flamengo com o BS2 não terá mais, né? O BS2 deu esta nota também, como você sabe. Depois de mais de um ano, no dia 30 de junho, finalizaremos o ciclo de parceria com o Mengão, né? Então, é o fim da parceria do BS2 com o Flamengo e o início da parceria com o Banco de Brasília, tá? Então, agora, as emissões de produtos do Flamengo serão com a marca do Banco de Brasília. E assim que tivermos maiores novidades, além do que nós já temos na mídia social, conforme vocês estão vendo aí, matéria para todos os lados, em revistas, em jornais, né? Falando do BS2 que fechou com o Flamengo, foi um estouro, né? Na data de ontem, que eu estou gravando hoje, literalmente. E vocês estão vendo aí que o Banco de Brasília fechou essa maravilha junto com o Flamengo. E o presidente do BRB, conforme vocês viram numa nota aí, confirmando também, e aí aconteceu o que aconteceu, que mais de 25% da ação do Banco de Brasília, né? Explodiu aí no mercado, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Vamos para o Flamenguista, então, né? Vamos dar um abraço para o José Guimarães. Um abraço, meu amigo, Flamenguista, hein? Marcos Paulino é do Rio de Janeiro, aí também Flamenguista. O Rafael, conheci o Rafael aqui no nosso canal. Ele veio abrir conta aqui no Cicobi e também agora abriu conta no Banco de Brasília. Já abriu a conta aqui em São Paulo. Show de bola, hein? É, mais um Flamenguista aí para coleção, né? Quem mais? O Fernando Laçais, que é mineiro, Flamenguista também. Um abraço. E o Danilão? É, o Danilão, o Danilão que edita o canal aqui. Ele é Flamenguista puro. Adora o Flamengo. Agora vai abrir a conta no BRB de São Paulo também, com nossos parceiros, amigos lá da agência de São Paulo, na rua José Bonifácio, né? Aqui em São Paulo, é a agência. Fica aqui em São Paulo, na José Bonifácio. Um abração para todos os colegas aí da agência do BRB de São Paulo, da rua José Bonifácio. Um abração para todos vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau.